Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o produto Ozenvita. Então, será que esse produto realmente funciona, ele é bom, ele vale a pena? Então, eu decidi gravar esse vídeo justamente para te explicar, para te contar toda a verdade sobre o Ozenvita, tá? Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo e presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar, que são extremamente importantes, cada detalhe que eu vou te passar aqui ao longo desse vídeo, tá bom? Primeiramente, onde você deve comprar o Ozenvita, gente, isso é extremamente importante, você precisa tomar muito cuidado, prestar bastante atenção com o site onde você vai comprar o Ozenvita, tá? Ele é comercializado somente através do site oficial, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Para você não acabar se confundindo, comprando de algum outro site, receber um produto aí que não é o produto original, não vai trazer aí nenhum resultado para você ou você acabar perdendo o seu dinheiro, tá bom? Então, o link do site oficial para você comprar aí com total segurança e receber o seu produto 100% original é o site oficial do Ozenvita, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, beleza? E, afinal, o que é o Ozenvita? Então, o Ozenvita, gente, é um produto que ele foi especialmente desenvolvido para te auxiliar no seu processo de emagrecimento de uma forma totalmente natural, saudável e rápida, tá? Então, você que busca aí uma alternativa para você emagrecer de uma forma rápida, saudável e duradoura, já tentou aí diversas dietas, já tentou emagrecer de diversas formas e não consegue, o Ozenvita, ele foi especialmente desenvolvido para você com 13 vitaminas, minerais, tudo 100% saudável para não dar aí nenhum tipo de efeito colateral, não ter contraindicação, nada do tipo, tá? Então, ele vai cuidar da sua saúde como um todo. Você vai emagrecer saudável, você vai ter energia, você vai ter disposição. Aí, na sua formulação, por exemplo, você vai poder contar com os benefícios da inulina, é L-carnitina, entre outros ingredientes naturais que todos eles, junto, toda essa combinação, vai poder te proporcionar aí um emagrecimento saudável, tá? Então, você vai poder olhar aí na frente do espelho, gostar do que você está vendo, elevar a sua autoestima, ter mais energia, mais disposição para o dia a dia, poder entrar naquela roupa que você deixou ali guardadinha no seu armário para que esse momento chegasse logo. E como você vai tomar o Ozenvita, tá? Então, são duas cápsulas por dia, uma antes do café da manhã e outra antes do jantar, tá? Então, é extremamente importante que você faça o seu tratamento certinho, leve o seu tratamento a sério. Então, você vai ver aí logo nas primeiras semanas de uso o resultado aparecendo. Claro que cada corpo aí, né? Age no seu tempo, age da sua forma, mas logo nas primeiras semanas de uso você já vai começar a ver os resultados, tá? Lá no site oficial tem foto de pessoas reais que tomaram o Ozenvita. Então, entra lá, dá uma olhadinha, tira aí suas próprias conclusões. Tem vários bônus também, bem legal para você comprar o Ozenvita. Você pode comprar kits, então um pote, dois potes, três potes, cinco potes, enfim. Vai ter os kits lá prontinhos, com desconto para você adquirir e fazer o seu tratamento aí por mais tempo, tá? Então, o Ozenvita, ele é um produto que vai auxiliar em seu processo de emagrecimento, cuidando da sua alimentação, da sua digestão, do seu intestino, da sua saúde como um todo, tá? Lembrando que o link do site oficial do Ozenvita está aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Depois que você comprar o Ozenvita, você começar a tomar, volta aqui nos comentários para você contar para a gente como que tem sido aí o seu processo, combinado? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, gente. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima! Tchau!